E pela primeira vez na história, a Juiz de Fora vai ter quatro mulheres ocupando o cargo de vereadora. Cenário que também foi percebido em muitas cidades do país. A nossa equipe, ela preparou uma reportagem para te mostrar a importância da representatividade feminina na política. Assiste comigo. O aumento de candidaturas femininas marcou as eleições municipais deste ano. De acordo com a Justiça Eleitoral, em todo o país, as mulheres representaram 33,6% do total de candidaturas, superando o maior índice desde 2008. A somatória de mulheres eleitas, reeleitas ou que ainda vão concorrer no segundo turno também cresceu. Em Juiz de Fora, que é o quarto maior colégio eleitoral do Estado, este cenário se manteve. Pela primeira vez na história, quatro cadeiras da Câmara de Vereadores vão ser ocupadas por mulheres. Antes disso, a maior participação feminina aconteceu na legislatura de 1989 a 1992, quando Juiz de Fora possuía três vereadoras. Sida é professora de Geografia, diretora licenciada do Sindicato dos Professores de Juiz de Fora e da Central Única dos Trabalhadores. Ela foi a vereadora mais votada das eleições municipais deste ano, sendo eleita com 6.045 votos. A educação é muito importante no nosso país. Acho que a gente tem que discutir o tempo todo, porque nós estamos sofrendo os maiores ataques dos nossos direitos, não só no município, como estadual e federal. Nós estamos vivendo uma luta de classe e nessa luta de classe nós temos que fazer a defesa dos direitos. Eu acho que a Câmara de Vereadores, em Juiz de Fora, nos dará essa oportunidade de fazer o diálogo. E uma bandeira que, para nós, é extremamente importante, é a testagem massa desse Covid, que era no primeiro dia. A gente está entrando com esse projeto imediatamente. E o concurso público, porque não dá mais para a gente ter mais de 50% da nossa categoria de contratos, numa incerteza se vai ter emprego, se vai ter salário e por aí afora. Laís Perruti tem 29 anos, é professora, assessora sindical e foi eleita vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, com 2.997 votos. Há nove anos, Laís milita em coletivos feministas. Em 2018, foi eleita presidente do Conselho Municipal da Juventude. É muito importante a gente ter uma mulher jovem aqui na Câmara, uma mulher jovem trabalhadora aqui na Câmara, porque a gente precisa falar sobre esses temas. E a gente precisa aliar a juventude com os trabalhadores e as mulheres. E eu acredito que aqui a gente vai ter uma bancada, que a gente vai poder defender as mulheres, a gente vai conseguir defender a nossa bandeira, o nosso feminismo, e sem rebaixar nenhuma pauta. Eu acho que isso é o mais importante. Não vamos rebaixar nenhuma pauta. Vocês elegeram uma feminista para a Câmara. Thalia Sobral recebeu 2.948 votos no Legislativo e vai ser a primeira parlamentar do PSOL na história da política juizforana. Capoeirista, professora e musicista, Thalia também defende os direitos da comunidade LGBT. Nós temos uma participação popular, uma política popular muito forte na cidade. E a gente vê que a política institucional, ela vem no sentido muito contrário a isso. A gente tem sentido a necessidade de que a política que a gente constrói nas nossas bases, ela também ocupe esse espaço institucional. E a gente quer construir essa ocupação do Legislativo no sentido de trazer a pauta dos movimentos sociais, a pauta dos coletivos, para que a gente transforme um espaço legislativo mais representativo para mulheres, LGBTQI, negras, a juventude, PCDs, para que a gente consiga, de fato, pensar uma política que represente a maioria da população. Cátia Franco, do PSC, foi eleita com 2.697 votos. Pela primeira vez na política, a candidata eleita é protetora dos animais e luta pela causa há quase 10 anos em juiz de fora. Então eu quero trazer para cá a união dos protetores e trazer as coisas que a gente vive no dia a dia, com os resgates que nós não temos apoio. Um atendimento público veterinário, porque muitos animais morrem porque as pessoas não têm condição. Então a gente precisa de ter um atendimento público veterinário e uma castração efetiva, que não pare. Porque é só assim que a gente vai conseguir diminuir o abandono, os maus tratos, e fazer cumprir as leis que já tem, que já foram aprovadas, para que a gente traga aqui para a nossa cidade. As mulheres são maioria quando observamos o número de pessoas aptas a votar. Em todo o país e no estado de Minas Gerais, elas representam cerca de 52% do eleitorado. Mesmo sendo a maior parte da população votante, a representatividade feminina ainda é pequena na política. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 606 pessoas se candidataram a cargos políticos de prefeito e vereador em juiz de fora este ano. Deste número, 32% eram mulheres. Sem dúvida é um resultado histórico para a cidade. E isso aconteceu também em várias outras cidades do Brasil, esse avanço da representação feminina. A gente já tinha tido um aumento no número de candidaturas femininas para as câmaras municipais. Para a prefeita, para a eleição majoritária, ainda há muita subrepresentação, é uma eleição mais disputada, é uma eleição com uma barreira muito mais difícil para as mulheres. E a gente teve ganhos e vitórias muito simbólicas, em capitais importantes, com muita visibilidade. Em Belo Horizonte, as mulheres passaram de 4 para 11 na Câmara Municipal, houve aumento em São Paulo, houve aumento no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, as mulheres agora são 30,5% da Câmara. Então, ou seja, elas ainda estão muito subrepresentadas, é importante frisar isso, porque as mulheres são maioria da população. Então, elas ainda estão muito subrepresentadas, mas, sem dúvida, essa eleição foi um marco muito importante nesse processo longo, difícil, de superação dessa lacuna na representatividade das mulheres. De acordo com a pesquisadora, a representatividade feminina na política faz diferença. A mulher, na Câmara Municipal, no Legislativo, ela não é uma representante das mulheres, porque isso é uma tendência um pouco perigosa. A gente olha para os homens e vê ali os representantes gerais. E a gente olha para a mulher e tende a pensar que ela é representante só das mulheres. Não. Inclusive, elas não podem ser confinadas a esse papel. Elas estão ali para pensar a cidade de modo geral, para pensar políticas para a cidade de modo geral. Agora, claro, elas levam uma perspectiva que é diferenciada, que é a perspectiva das mulheres e da experiência das mulheres na sociedade, das violências que elas experimentam, de todas as situações de injustiça que elas experimentam no trabalho, no universo, na esfera privada. Então, faz diferença, porque com isso a gente torna as instâncias representativas mais plurais, mais diversificadas. Com certeza. É um fato que tem que ser comemorado, a maior eleição com vereadoras eleitas, quatro vereadoras eleitas agora para a atual gestão, a nova composição da Câmara Municipal. Mas é uma luta que ela ainda está... Não deveria estar no começo, né? Porque há muito tempo as mulheres lutam aí pela representatividade, pelo direito de ocupar cargos públicos, cargos privados de alto escalão, sempre numa luta que a gente acompanha, eu particularmente há bastante tempo, né? Mas é uma luta lenta, né? Que demoram a aparecer os resultados. Por isso que essa conquista, ela é muito importante. E se tem muito a atingir ainda, porque de 19 vereadores em Juiz de Fora, apenas quatro são mulheres.